Quando tem baile aqui neste rincão Num batidão de galvão E um cantador pra cantar Esse canto que nasceu nesse chão Até o silêncio se cala para escutar Nossa gente vive sempre passeia Bailando a avaneira até o galo cantar A moçada passa saranjando Deixo os pião chonado Louco pra namorar Agarro bem a morena E vou pro meio da sala A gaita velha encoeirada Numa manga babala Eu casco a sola da porta Faço levantar poeira Eu amanheço bailando No balanço da vaneira Subião da bota ressecada De tocar boiada Malaí pra cá Tive a sorte de nascer campeiro Ouvindo o som de rai Tá desde piá Nossa gente vive sempre passeia Bailando a avaneira Até o galo cantar Até o galo cantar A moçada passa saranjando Deixo os pião chonado Louco pra namorar Agarro bem a morena E vou pro meio da sala A gaita velha encoeirada Numa manga babala Eu casco a sola da porta Faço levantar poeira Eu amanheço bailando No balanço da vaneira É o som do mar O som de cantar O som do mar O som do mar O som do mar Vaiös AlLo 19